Solidão Solidão E nem tão só assim eu sou De frente pro computador Caçando companhia Solidão E os meus amigos virtuais Até que me procuram mais Do que os do dia a dia Solidão E a vantagem da internet Você escancar a vida Ninguém se mede Ninguém se compromete Ninguém faz questão de aparecer Menor questão de se conhecer Chegar mais perto Pra alguma emoção Ninguém faz questão de se ver De se tocar, se dar prazer Se encontrar Pra depois se perder Solidão Num bate-papo sem igual Sorrir à toa é até normal Alegria virtual Alegria virtual Solidão Responda pra mim por favor Se teclando Alguém se amou Assim quase real Ninguém faz questão de aparecer Ninguém faz questão de aparecer Ninguém faz questão de aparecer De se tocar De se tocar Se dar prazer Se encontrar Pra depois se perder Solidão Solidão E nem tão só assim eu sou De frente pro corpo da dor Amor Na busca Por palavra Amor 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 Amor